Eu já tô ligada, que com boas é só morte Comida tá cara, a covid tá forte Desemprego aumenta, a saúde concorda Sem vacina, sem leito, dos ruis do sul até o norte Vem com a juventude, vamos dar um sacode O povo tá na rua, ele vai dar o pé fora Bolsonaro é o bonhe Chamar a juventude pra lutar Tá ligada, ninguém vai nos parar Vem brincar fora, bozo, com levante Vem se organizar Ah, ah, pro bozo derrubar Ah, ah, pra ter vacina já Ah, ah, pro bozo derrubar Ah, ah, vem se organizar Tu bozo derrubar Traté vacina já Ah, ah, ah O povo quer vacina O povo quer escola Por que não sei quem conhece Você ignora Bolsonaro Genocida Gostar de corotina Eu vou lutar na rua Lumpando pela vida Entra na dança Pela vida eu vou lutar Entra na dança Fora Bolsonaro já Tá vendo aí o povo tá falando Que quer a vacina faz mais de uma Quer trabalhar e não tá encontrando Ele não é louco, é sem coração Pega ciência, é educação Falta arroz, o terro e o pão Hoje o povo vai fazer pressão Ela grita pra cidade inteira e sabe o perigo O Bolsonaro tá fazendo um genocídio O Bolsonaro tá fazendo um genocídio Ela grita pra cidade inteira e sabe o perigo O Bolsonaro tá fazendo um genocídio O Bolsonaro tá fazendo um genocídio Tá vendo aí o povo tá falando Que quer a vacina faz mais de um ano Quer trabalhar e não tá encontrando Ele não é louco, é sem coração Nega a ciência, é a educação Falta arroz, o feijão e o pão Hoje o povo vai fazer pressão Ela grita pra cidade inteira E sabe o perigo O Bolsonaro tá fazendo um genocídio O Bolsonaro tá fazendo um genocídio Ela grita pra cidade inteira E sabe o perigo O Bolsonaro tá fazendo um genocídio O Bolsonaro tá fazendo um genocídio Ela grita pra cidade inteira E sabe o perigo O Bolsonaro tá fazendo um genocídio O Bolsonaro tá fazendo um genocídio Ela grita pra cidade inteira E sabe o perigo O Bolsonaro tá fazendo um genocídio O Bolsonaro tá fazendo um genocídio O Bolsonaro tá fazendo um genocídio